Quartou doutor! E algumas promoções de live a Terabyte voltou, vem comigo! Estamos aqui na Terabyte com a 1660 Super, essa plaquinha está sem estoque, ela acabou, então tá voltando algumas pecinhas de pixel de boleto cancelado, tá? A gente publicou primeiro no Discord, no Telegram e no Twitter do canal, fique aqui das nossas plataformas, né? Quando o vídeo for coar pode ser que não tenha mais estoque, mas eu vou deixar apenas para reforçar essa importância do Discord e do Telegram do nosso canal, bacana? A plaquinha está saindo por R$ 1.199, né? A plaquinha aí da Super Frame, que é uma marca da Terabyte, tá aí para você estudar, esse valor realmente é interessante, é uma placa que performa aí próxima da 3050, não tem tanta diferença assim. E temos aí a fonte da Silverstone, de 500 watts, com 3 anos de garantia por R$ 1.199, precinho topzinho de live, fonte confiável, o Teclab já me respondeu superchat de live falando que é uma fonte confiável, uma fonte honesta, uma fonte boa qualidade para uma fonte de entrada, nesse preço realmente está muito interessante. memória Gale Orion, que é uma marca exclusiva da Terabyte, a Gale, 8 GB 3.200 por R$ 1.59, preço muito, muito bom. E temos também a Fox, né? A Fox 16 GB 3.200, saindo por R$ 2.69, para você. Temos aí também o SSD da Raik, 3 anos de garantia na versão de 240 GB, saindo por R$ 109, uma oportunidade interessantíssima. E temos também o SSD de 960 GB da Raik, com 3 anos de garantia por R$ 3.89. Placa-mãe, TUF Gaming, B660M Plus DDR4, caiu de preço, agora está R$ 9.39, essa placa-mãe aí, cara, é o melhor custo-benefício que você pode comprar de Intel, 12ª, atualizando a BIOS, ela vai pegar os processadores de 13ª, é uma plaquinha muito interessante, suporta praticamente qualquer CPU da Intel, tem um VRM muito bom, Peperai já fez análise dessa placa, uma placa até que suporta até em 9, é uma placa bem robusta, 9.39, interessantíssimo. Cat 7 Redragon Hero, a gente já testou e já avaliou esse produto, ele é bem próximo, a construção é idêntica ao Zeus, conforto, componentes, é praticamente o Redragon Zeus, o AirCamp dele é de tecido, traz aí um drive de 50mm, e ele é estéreo, ele não é 7.1 SoundHound, não tem placa de cancelamento, mas ó, em termos de equilíbrio de custo-benefício, cara, ele é quase a metade do preço do Zeus, né? Então, realmente é um produto interessante, é muito próximo do Zeus em vários aspectos, só não tem um cancelamento e só não vai ter o 7.1 SoundHound, mas é um produto muito interessante, tem uma qualidade decente, por um 7.9 realmente se torna atraente. E nós temos aqui o mouse da HyperX, o Pushfire Core, Pixar 3327, um excelente mouse de entrada, continua na promoção por 79, monitor, gigabyte, voltando promoção de live pra você, 27 polegadas, Full HD, é um curvo VA de 165 Hz, SMS por 1.389, e a terabyte está com várias cadeiras na promoção, muita coisa legal, você não pode perder. Temos as cadeiras com encosto reclinável por 599 da linha Madara, que é a linha de entrada da terabyte em várias cores. Você vai ter também outros modelos, você vai ter a linha Super Frame Elite por 699, assim como também a Hunter por 699, muita coisa interessante. Tem a nova Taycan, que chegou agora a lançamento por 729 reais. Bacana, a gente fecha aqui com o headset que a gente gravou o vídeo, que é o Maestro, que tem emulaçãozinha 7.1 SoundHound, drives de 50mm, aircup aí de courinho, está saindo a 149 e está acabando a promoção dele. Peraí, gigão, mas entre ele e entre o Hero, cara, olha, o Hero, para quem não gosta de courinho, é uma opção, porque a clip dele é de tecido. Quando a gente pega qualidade de microfone, qualidade de som, eu ficaria com o Maestro. Deixo para você resolver. Tamo junto, deixa o like, é nóis, aquele abraço, essa rapidinha da Tera, eu vou nessa e até a próxima.